O senhor Claudinei Oliveira, entrevista após a derrota do Botafogo para o Figueirense por 1x0. A primeira pergunta, professor, é do Reginaldo Decares. Claudinei, o Botafogo vinha de uma excelente partida fora de casa. Nesse jogo de hoje, com os retornos de Bolt e Matheus Anjos, o que faltou para o Botafogo conquistar um melhor resultado? Desculpa. Cara, faltou a bola é a gente finalizar e fazer o gol, né? A gente criou algumas chances, o Figueirense também criou. É um jogo diferente daqueles que a gente vinha jogando, onde a gente teve que enfrentar um adversário que jogou bem postado defensivamente, com as linhas próximas, compacto. A gente teve que propor mais o jogo, isso aí acaba, em algum momento, gerando uma ansiedade, mais erros de passe do que o normal. Lógico que tem os méritos da equipe adversária. A questão do Matheus Anjos, um jogador que jogou, mas que vinha uma semana praticamente sem treinar, né? Dez dias sem treinar, e por causa da ter sido contaminada pelo Covid, não é aquele ritmo que ele vinha jogando normalmente. O Bolt, acho que fez um bom jogo, né? O que a gente espera, não que o Matheus tenha ido mal, mas o Matheus até em cima de... O tempo que ele ficou parado, ele colaborou bastante ali. A gente lamenta, cara. A gente lamenta, a gente está... Eu falei isso na apresentação para eles, para a vitória que a gente teve fora de casa, a gente precisava validá-la, né? Com um grande resultado hoje, era de a gente validar aquilo que a gente fez na terça. A gente não conseguiu, né? Brigamos ali, batalhamos, tivemos bola na trave, tivemos defesa do Sidão, né? Como eles também tiveram um ou dois contra-ataques aqui, que eles aproveitaram e criaram suas chances também. Mas, enfim, agora é levantar a cabeça e trabalhar para o próximo jogo. A pergunta agora é do Marcos Andres, da K8 Rádio TV. Claudinei Botafogo derrotado novamente em casa. O que acontece que a equipe não consegue reeditar as boas apresentações de fora de casa? Cara, assim, a gente vinha com 100% de aproveitamento em casa até o jogo contra o Guarani, né? O jogo do Guarani foi um jogo que a gente perdeu e... Tivemos várias chances, talvez não fosse o jogo para sermos derrotados, como talvez hoje também. Eu acho que talvez até o empate fosse o resultado mais justo, pelo menos o empate. A gente criou o volume, a gente teve algumas chances, até talvez mais que o adversário. Mais finalizações, enfim. Mas tem que botar a bola para dentro, não adianta. Então, o Figueirense foi mais competente hoje, venceu a partida. E a gente tem que buscar essa consistência. Ter vários resultados bons em sequência, como eu falei anteriormente em outras entrevistas. A Série B precisa chegar no G4 sem ganhar jogos em sequência. Você não pode ficar nesse pé de ganha, apesar de ser melhor do que você ficar empatando, né? A gente ganhou, se tivesse empatado os dois jogos, a gente já fez dois pontos, a gente fez três. Mas a gente tem que buscar essa consistência, a gente tem que ser uma equipe que tenha um nível de atuação sempre parecido. É lógico que entendendo que o adversário também nos cria dificuldades. O Figueirense fez um bom jogo, a gente tem que reconhecer isso. Aqui agora a pergunta do Nando Medeiros, da Rede Fé. Claudinei, o Figueirense veio para a guerra e o Botafogo veio para o jogo. Você concorda com isso? E o que é possível tirar de lição do jogo de hoje? Na realidade, no futebol todo mundo tem que ir para o jogo, né? Futebol não é guerra, futebol é um jogo. Quem deixou o jogo virar guerra foi o árbitro, que não teve pulso. Não vamos discutir a parte técnica, nós já tivemos jogos nossos com pênaltis não marcados, os jogadores não expulsos, contra o Cruzeiro não expulsaram o Ariel Cabral. Mas o jogo, a parte disciplinar do jogo, não tivemos um jogo desse. Parecia jogo de, sei lá, com todo respeito a Várzea, né? Parecia um jogo de Várzea, um jogo amador. O jogador xingou o árbitro na nossa frente, falou que ele estava, vai roubar sim naquele lugar. Na cara do árbitro, o banco deles pouca vez vi, o banco de jazera tão mal educado com a arbitragem. Não estou falando que são pessoas mal educadas. Mas o comportamento deles no banco, em cima até talvez do lance do pênalti no início do jogo, ficaram descontrolados e toda hora, todo tempo ofendendo a arbitragem. Aquilo criou um crime de guerra. A gente teve jogos muito competitivos, inclusive no Paulistão, brigando para nós sermos rebaixados e não tivemos esse crime de guerra, tínhamos jogos competitivos. Eu acho que a nossa equipe competiu, e quando teve que ir para cima da arbitragem também e cobrar, cobramos, porque a gente viu que estava descontrolado. Agora, eu penso assim, não estou julgando a capacidade do árbitro, eu acho que ele pode se tornar um grande árbitro, mas pelo que ele mostrou hoje, o que o trio mostrou hoje, eles ainda não estão preparados para apitar jogos da Série B, principalmente no cenário atual, sem público, o pessoal que está ali fora fica muito querendo apitar o jogo, querendo interferir muito na arbitragem, se perder um pouco na minha concepção. Não estou transmitindo a responsabilidade para ele do resultado. Em cima da pergunta que foi feita de virar guerra, virou guerra muito em cima disso. Se ele tivesse tido um controle disciplinário, o primeiro jogador que ofendesse ele e pusesse para fora, ou desse um amarelo, ou coibisse, ou expulsasse alguém do banco de reservas deles, com certeza a coisa acalmaria. Ele não teve essa conduta. Eu conversei com o quarto árbitro, que é da Federação Paulista, e ele falou que tudo o que foi acontecendo no banco, ele foi avisando o árbitro, o árbitro optou por não tomar nenhuma atitude, mas volto a falar, não estou transferindo a derrota para o árbitro, estou falando só a questão que foi citada pelo Nando, do jogo ter virado uma guerra. Virou guerra por falta de comando da arbitragem. Nenhum jogo de futebol pode ser desse jeito. Nós estamos falando de jogo de futebol profissional. O segundo maior, tirando a Copa do Brasil, talvez a terceira maior competição do país, a nível profissional. Se a gente contar o Brasileiro, a Copa do Brasil é a Série B. Então, a gente tem que ter árbitros mais capazes para controlar o jogo. Ok, agora a pergunta do Jorge Vinícius, da TV Tati. Claudinei, você pode mudar cinco jogadores? Por que as alterações aconteceram somente depois de tomar o gol, aos 19 minutos do segundo tempo? Foi o momento que eu achei que tinha que acontecer. Eu faço a substituição na hora que eu acho que tenho que mexer, não posso fazer a substituição na hora que os outros acham. Quem tem que tomar a decisão de substituir ou não sou eu. Eu fiz no momento que eu achei adequado. Independente, vocês têm que ter em mente que a gente está jogando sem cinco titulares. Normalmente, a gente vem jogando com muitos desfalques. Então, quando você tem muitos desfalques, o cara que está jogando ia ser o que está no banco, o que está no banco é o que não ia estar no banco. Então, você pensa um pouquinho para mexer. É normal, qualquer treinador teria a mesma conduta. Ok, agora a pergunta do João Fagiolo, da IPTV, do Globosport.com. O Botafogo tem sofrido muito com contra-golpes. Lembramos aqui o segundo gol do Cruzeiro na primeira rodada e agora nesse jogo. Você reconhece esse problema de recomposição quando o time está atacando e, de repente, perde a bola e sofre para se reposicionar em campo? Se sim, como fazer para minimizar essa questão? Olha, se eu estou aqui no Botafogo, foram seis jogos no Paulista e cinco no Brasileiro, né? São 11 jogos. A gente tomou dois gols de contra-ataque. A gente não está sofrendo muito com contra-ataques. Muitos gols de contra-ataques, sofremos dois, né? O do Cruzeiro a gente já comentou na ocasião e hoje, assim, é o que eu falei. A gente começa a se lançar para querer ganhar o jogo. Se você não quer tomar gol de contra-ataque, você não pode atacar. Então, a gente está atacando e a orientação que a gente tem é de já atacar marcando e já procurar, em primeiro momento, pressionar depois da perda da bola. Em segundo momento, buscar recuperar a bola sem a falta. Em terceiro momento, se tiver que matar a jogada, matar para não ter o contra-ataque. Hoje, eu acho que em duas ocasiões mais agudas, a gente não conseguiu fazer isso, né? Teve alguns outros contra-ataques, mas não tão agudos. Eu acho que a bola na finalização ainda desviou no jogador nosso e acabou encobrindo da lenfe. Mas, assim, não é um problema tão grande, não. É uma coisa de fácil solução, é só a gente matar a jogada. Em algum momento, a gente não conseguiu matar a jogada e sofrermos os gols. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Claudinei, o time errou muitos passos no setor ofensivo e ofereceu contra-ataque várias vezes ao Figueirense, até tomar o gol da derrota. Isso é fruto de uma falta de concentração? E faltou também uma leitura melhor dos jogadores em campo para entender que insistência nos erros poderia custar caro? Cara, quando a gente está propondo o jogo, que foi o caso do jogo de hoje, você está enfrentando o adversário com as linhas baixas, como a gente já fez em outros jogos, a gente já ganhou o jogo assim também, a gente tem que lembrar que a gente já jogou também com o bloco baixo, às vezes ganhando de 1x0 no horizontino, fizemos o segundo gol, estávamos jogando em bloco baixo. E a gente entende que é difícil o jogador achar os espaços. E aí o tempo vai passando, a necessidade de fazer o gol, de fazer o gol de empate, de fazer o gol da vitória, vai sendo inversamente proporcional ao tempo que você tem de jogo, então o jogador começa a tomar decisões mais rápidas, quer acelerar a decisão, quer fazer a coisa acontecer de uma maneira mais rápida, que às vezes não toma decisão certa, é rapaz. Mas isso aí não é exclusividade de Botafogo não, se você assistir os jogos aí da rodada, da Série A e Série B, você vai ver que geralmente, quando a equipe está em desvantagem, ou está buscando a vitória, ou jogando com uma equipe bem postada defensivamente, é difícil, é só você pensar que o Palmeiras empatou com o Goiás, acho que 15 jogadores, sei lá quantos jogadores do Goiás não tinham, quantos desfalques, 9, 10, sei lá. E o Goiás se postou bem, o Palmeiras não conseguia entrar, é difícil. A gente tem, entende que as decisões têm que ser as melhores possíveis, mas nem sempre o jogador tem esse equilíbrio de tomar a melhor decisão. Claudinei, agora a pergunta do Wilson Rocha, da W Sports. O Tank não vem marcando gols, e a cada jogo a gente vê que a ansiedade dele aumenta. Esse jejum pode estar atrapalhando o desempenho dele? Bom, assim, Rocha, posso até conversar com a respeito disso, perguntar, mas não acredito não, ele tem criado as chances, hoje cabeceou uma bola na trave, mais uma, se não defendeu, acho que ele cabeceou também, mais uma raspando, então, uma hora ele sabe que a bola vai entrar. Quando ele chegou no Botafogo também, até o retorno do Paulista, ele não tinha feito nenhum gol. Ele retornou o Paulista, ele começou a fazer gol em todos os jogos, e agora a bola não está entrando, mas o Mauro vai voltar a entrar, é um grande atacante, vai nos ajudar muito até o final da competição. Mas eu acredito que pela experiência dele, ele deve ter passado já por alguma situação dessa, mas é lógico, se a gente sentir que é o caso, a gente vai conversar com ele, acho que a sua observação é até pertinente, a gente tem que sentir isso do atleta e conversar com ele.